Gente, olha só que bacana, o Centro Paula Souza está com inscrições abertas para a Escola de Inovadores. É um curso online, de graça, que ensina pessoas com espírito empreendedor a transformar ideias inovadoras em modelos de negócios. Daniel Fileto, fala com a gente sobre isso. Daniel, as inscrições vão até quando? Boa tarde para você. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. As inscrições vão até o dia 19 de março e é uma ótima oportunidade porque é gratuito e online, dá para fazer em casa. Eu estou aqui com o professor universitário da FATEC, Euclides Teixeira, que vai explicar mais sobre esse curso. Euclides, como que funciona então a Escola de Inovadores? Boa tarde. Boa tarde. Bom, a Escola de Inovadores é um evento que já ocorre há oito anos no Centro Paula Souza. A Escola de Inovadores está relacionada a FATEC e a ZETEC na região. E ocorre de seguida forma, são aos sábados, das 9 horas até as 11 horas, e será inicialmente feito de uma forma como se fosse ao vivo, online. Só que as aulas serão gravadas, então a pessoa pode assistir às aulas a qualquer outro momento que ela quiser. E sempre aos sábados. Serão sete encontros e no último encontro, que será o oitavo encontro, vai ter uma mentoria de tudo que foi aprendido. Então, os participantes vão poder tirar todas as dúvidas no último encontro, que seria no oitavo encontro. É uma excelente oportunidade e não tem limite nem de vaga nem de idade para as pessoas interessadas. Exatamente. E quem é menor de idade precisa de uma autorização dos pais, mas não existe um limite. Então, todas as pessoas que estiverem interessadas em criar seu próprio projeto, sua própria empresa, desenvolver sua própria ideia, pode se inscrever na Escola de Inovadores. E aí a assessoria, a mentoria, como que vai funcionar? Bom, nós teremos a mentoria toda semana. Então, a pessoa que já está inscrita na Escola de Inovadores, ela vai poder ter acesso a mentores de todas as áreas. Então, se ela precisar de um mentor, que seja da área de Biologia, de Física, de Gestão, de Contabilidade, de Medicina, nós teremos mentores que poderão dar orientações profissionais dessas áreas para que a pessoa consiga desenvolver o projeto dela. Muito obrigado pelas informações. Lembrando que não tem limites de vagas, mas as inscrições vão até o dia 19 de março, então é preciso correr. Podem ser feitas pelo site cps.sp.gov.br barra Escola de Inovadores. Jéssica? É uma excelente oportunidade. Basta ter criatividade e muita vontade, né Daniel? Obrigada pelas informações.